Ocorreu na quinta-feira, 27 de novembro, a primeira edição do projeto 20 Ver na Praça Arte de Rua. O evento que aconteceu na Praça 20 de Setembro, no centro, tem como objetivo oportunizar um espaço para os artistas de Novo Hamburgo mostrarem o seu trabalho. A ação é uma realização da Prefeitura de Novo Hamburgo e da Secretaria de Cultura.